Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. 20 dicas de beleza com a vaselina que você nunca ficou sabendo. Olá pessoal, tudo bem? Utilidades da vaselina para beleza. Você sabia que a vaselina tem mil e uma utilidades? Isto mesmo, hoje aprenderemos várias formas de usar a vaselina para cuidar da nossa beleza. A vaselina é um produto bem antigo, faz parte daquelas dicas de beleza do tempo da vovó. Este produto sempre foi usado para fins estéticos e domésticos também. Porém, nos dias atuais, poucas pessoas sabem que a vaselina pode ser a solução para vários problemas de beleza do nosso dia a dia. Hoje quero te ensinar como usar a vaselina para cuidar da sua beleza de forma rápida, simples e baratinha. Vaselina, o que é? Primeiramente, vamos explicar a você o que é vaselina. Vaselina é um produto derivado do petróleo, também conhecida como petrolato ou geleia de petróleo. É um produto que você encontra facilmente em farmácias ou em supermercados, por um preço bem baixo mesmo. A vaselina não contém cheiro forte e tem uma textura oleosa, capaz de manter a pele com bastante suavidade e elasticidade. Vaselina, para que serve? Os médicos recomendam o uso da vaselina como alívio nas dores causadas por queimaduras. Dicas de beleza com a vaselina. Este produto promove maciez na pele, pois ajuda na remoção de células mortas, deixando a sua pele com uma textura mais agradável. Também é bom para cuidar dos capilares, pois a vaselina age diminuindo o ressecamento e ajudando a disfarçar as pontas duplas dos cabelos. Agora que já te expliquei um pouco mais sobre a vaselina, vamos às nossas dicas e depois de ver, você vai querer correr para a farmácia para comprar a sua. Esfoliante corporal. Você pode fazer um excelente esfoliante corporal misturando vaselina com um pouco de sal grosso e algumas gotas de óleo essencial. Depois aplique no seu corpo massageando, dando mais atenção às áreas mais ásperas como calcanhares, cotovelos e joelhos. Depois basta tomar seu banho normalmente e sentir a sua pele renovada. Hidratar as cutículas e facilitar a esmaltação das unhas. Antes de pintar suas unhas, aplique um pouco de vaselina nas cutículas e massageie bem. Depois pinte suas unhas normalmente. Caso o esmalte suja as cutículas, você vai notar que conseguirá remover os borrões com muito mais facilidade que antes. Evitar manchas de tintura na pele. Da próxima vez que você for tingir seu cabelo, experimente proteger a testa, nuca e orelhas com um pouco de vaselina. Desta forma, mesmo que caia um pouco de tintura nestas regiões, você vai conseguir remover com facilidade. Assim você fica com os cabelos tingidos, sem ficar com a testa ou outras regiões cheias de manchas feias. Use a vaselina como demaquilante. Quer remover a maquiagem e se o demaquilante acabou? Saiba que um pouco de vaselina e um pedaço de algodão ou uma folha de papel toalha é tudo o que você precisa para remover a maquiagem. Aplique a vaselina em seu rosto, massageando bem para que a maquiagem comece a se soltar. Depois pegue um pedaço de algodão ou papel toalha e limpe a pele para remover a vaselina e toda a maquiagem. Para finalizar, basta enxaguar o rosto com água morna e secar com uma toalha macia. Vaselina como protetor labial Sabia que a vaselina pode ser um excelente protetor labial? Pois é, verdade mesmo! Basta você aplicar um pouco de vaselina nos lábios antes de dormir e vai conseguir ter lábios macios, hidratados e sem células mortas. Aplique a vaselina diariamente nos lábios e em pouco tempo você vai notar a melhora. Eliminar o frizz e o ressecamento dos cabelos Quer tirar o frizz dos cabelos e o efeito ressecado de forma instantânea? Então aplique uma pequena quantidade de vaselina nas mãos e passe nos cabelos. Tem que ser bem pequena a quantidade mesmo, senão vai dar um efeito pesado e ficar parecendo cabelo sujo, então não exagere. Esta dica funciona tipo um reparador de pontas. É muito boa! Faça o teste e você vai gostar! Tratamento para rachadura nos pés Você sofre com pés ressecados e com rachaduras nos pés? Que tal testar a vaselina para melhorar este problema? A dica é simples. Antes de dormir, aplique a vaselina nos pés, massageie bastante e coloque uma meia nos pés. Só lave no dia seguinte. Faça isto todas as noites e seus pés ficarão como pés de princesa em pouco tempo. Eliminar rugas e pés de galinha com vaselina Quer eliminar rugas e pés de galinha? A vaselina pode te ajudar. Basta você aplicar a vaselina em volta dos olhos e massagear bem, em movimentos circulares, de dentro para fora. A atriz Jennifer Aniston conta que é este um dos segredinhos de beleza dela, para se manter com a pele sempre linda e jovem. Comece agora mesmo a fazer esta dica de beleza dela, afinal ela é maravilhosa, não é mesmo meninas? Fortalecer os cílios A vaselina também pode ser usada para ajudar a fortalecer os cílios, usando sempre uma pequena quantidade. Você deve usar um pincel de rímel limpo ou um cotonete. Passar na vaselina e aplicar nos cílios. Este truque simples vai te ajudar a ter cílios volumosos e longos. Proteger a pele no inverno com vaselina O inverno é uma delícia, mas nossa pele costuma sofrer muito nesta ocasião do ano. Você pode usar a vaselina para proteger sua pele no inverno, pois ela forma uma camada protetora, evitando o ressecamento. Ainda mais se você pretende viajar para regiões frias e com neve. Ela vai ser uma poderosa aliada, não esqueça de levá-la com você. Evitar calos e tratar Aplique a vaselina na região onde você costuma ter calos, e ela irá proteger seus pés de novas bolhas se formarem. Se você sofre com calçados que sempre machucam seus pés, comece a fazer essa dica, e vai notar que a vaselina é muito boa para evitar que novos calos se formem. E se caso você já tiver calos, pode aplicar a vaselina também. Ela vai ajudar a remover a pele seca dos calos e deixar a região hidratada. Fazer o perfume durar mais Quer que o cheirinho bom do seu perfume dure mais tempo? Aplique um pouco de vaselina no local onde vai borrifar o perfume. Este truque faz com que o perfume fixe melhor na pele e dure muito mais tempo. Coloque em prática essa dica e veja seu perfume preferido durar um tempo bem superior ao que você está acostumada. Sobrancelha sempre no lugar Se a sua sobrancelha é um pouco rebelde e fica sempre com os fios fora do lugar, a vaselina também pode ser útil. Aplique um pouco de vaselina nas sobrancelhas e espalhe com um pincel limpo de rímel. Sua sobrancelha vai ficar comportadinha sempre no lugar e alinhada. Acalmar a pele após a depilação Se você costuma ficar com a pele toda irritada depois da depilação, principalmente se faz depilação com lâmina, preste atenção nesta dica. A vaselina quando usada depois da depilação acalma e refresca a pele, tirando a ardência e a irritação local. É só você aplicar uma fina camada na pele, fazer uma massagem e pronto! Vaselina ajuda no combate à caspa seca Se você tem aquela caspa seca que fica descamando o couro cabeludo, a vaselina pode te ajudar também. Basta antes de lavar os cabelos, você aplicar a vaselina no couro cabeludo, fazer uma massagem e deixar agir por uns 15 minutos. Depois, basta lavar seu cabelo normalmente com seu shampoo preferido e vai notar uma melhora significativa nas caspas secas. Vale lembrar que esta dica é só para quem tem caspas secas. Em caspas oleosas não funciona e pode inclusive piorar o problema. Recuperar o brilho dos cabelos Está sentindo os seus cabelos opacos? Que tal usar a vaselina para recuperar o brilho dos cabelos? Coloque uma quantidade bem pequena de vaselina nas mãos, bem pouquinho mesmo. Friccione uma mão na outra para aquecer e passe nos cabelos. A vaselina vai te ajudar a ativar o brilho dos cabelos novamente. Faça um blush cremoso com vaselina. Você precisa de um blush para dar aquele toque saudável na pele e o seu acabou? Que tal misturar um pouco de batom com vaselina? Fazendo isto, você terá rapidamente um blush cremoso. Esse blush cremoso vai dar o toque final que faltava na sua make. Faça o teste que você vai gostar bastante. Ajuda a retirar unhas e cílios postiços. Unhas postiças e cílios sempre dão um glamour a mais no visual. O problema é na hora de remover. Ele sempre tem uma cola bem resistente que não sai com facilidade. Mas calma, que a vaselina pode te ajudar nesta situação também. Antes de remover tanto os cílios postiços quanto as unhas, basta aplicar a vaselina e fazer uma massagem para ela ajudar a amolecer a cola. Depois é só puxar com suavidade que você vai conseguir removê-los bem mais facilmente. Ajuda a remover anel preso nos dedos. Se o seu anel ficou preso no dedo, aplique um pouco de vaselina nele e massageie. Depois puxe o anel que ele vai ser removido com mais facilidade de suas mãos. Esta dica serve também para tarraxas de brincos ou piercings que estejam presos. Basta aplicar a vaselina que eles se soltarão com facilidade. Fortalecer as unhas quebradiças Se você tem problemas com unhas quebradiças, a vaselina também pode te ajudar a fortalecê-las. Aplique a vaselina em suas unhas antes de dormir e massageie por toda a extensão da unha, inclusive as cutículas também. Desta forma, sua unha vai ficar mais hidratada e não se quebrará com tanta facilidade. Esta dica é maravilhosa para quem ama ter unhas compridas e não consegue. Viu só quanta coisa dá para fazer com a vaselina? Realmente, meninas, a vaselina tem mil e uma utilidades. Então, pessoal, as dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos. E quem não for inscrito no canal ainda, gente, se inscreva que eu vou ficar muito feliz. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.